É 12 de outubro e o morro tem uma herança É a festa do dia das crianças E quem nos passa a confiança de realizar é irmãozinho Salve, salve, mano Maurinho Fazendo acontecer na artigo a festa boa Salve Beto, salve Coroa Caio, Nando, tenho certeza que isso é só mais um de muitos anos De nós comemorando com muito gosto Essa festa do dia das crianças Que é a herança do morro O moio é prático, esse dia vai ser fantástico Vai ter brinquedo de respeito Melhores que as enrolações de plástico Ser criança não é só viver de ilusão Também tem muita nas perifas que carrega Como brinquedo a merda de um oitão na mão Sem infância É ser criança sem esperança Nós que é pra nossas o que muitas não alcança Vida longa não como eu vi de ponta a ponta Alguns que nem chegaram aos 12 nasceram ontem E já tão fazendo outras Ou morrendo cedo, vivendo pouco Isso jamais Nós que é pra nossas crianças Amor em dobro e muita paz E é claro, educá-los e fazer dela ou dele Boa moça ou bom rapaz O que é difícil hoje em dia Que mesmo na periferia a gente faz A festa das crianças no morro não se esconde E podem ter certeza que em todo dia A doze é eficaz E sempre vai acontecer Com muita força e proceder Dos irmãos e os garotão sacais Que faz a organização e a proteção na festa É dividida as tarefas Mas é distribuída a meta Que é tentar dar um dia feliz As cria aqui da favela E a cara é essa Vamos atrás de mais pais Se Deus permitir, dai As crianças daqui E bons exemplos pra que seus ensinamentos Sejam o que elas precisem Pra seguir e possam ir Com fé em Deus Crente simplesmente Nos mandamentos seus e Vos livrai do abandono Espiritual incômodo E do precoce jaz Enquanto os mano Vão organizando a festa delas Esse ano eu vou clamando Por nada a mais Somente paz E o resto os mano faz Salve vampirinho Com passa andinho Cabeça vampiros é pequeno Gabriel e ratinho Menor do morro Tem um tio patinha louco Jonathan Orlando Um salve ao boy E ao mano Diogo A Lili logo vem cantando E você vai voltar pro molho Salve Velho Flanchinho Salve China Ué O Xixi Só o irmãozinho Salve B Pode crer Que essa festa vai ser Como nunca ninguém viu acontecer Barato louco Tenho certeza que os manos vão saber fazer Aqui de novo A festa do dia das crianças Que é nada mais nada menos Que a herança do morro Um salve a quem se foi E sempre vai ficar guardado No coração e na mente De cada um dos irmãos e dos parentes Andinho Remelso Renço Doguinha Mago Psico Estejam em Cristo A história de vocês nunca vai acabar Porque pra nós Aqui do MTG Vocês vão se eternizar É inevitável a dor da saudade Mas sempre será eterno O amor dos seus amigos e familiares O episode of Ctrl A Holiday y e 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma